O Caso Morel, Rubem Fonseca, romance de 1973, é o primeiro romance de Rubem Fonseca. O cara era especializado em contos e depois começou a escrever romances também. Gostei bastante do livro, tem algumas características muito interessantes, porque a história é contada em duas narrativas. Uma é o próprio Morel contando a história dele, que é ele preso escrevendo a história dele. E o Villela que é um personagem que vai lá chamado pelo Morel para ajudá-lo na escrita desse livro. Então a narrativa que aborda, que acompanha o Villela, ela é em terceira pessoa e é narrada no presente. Então veja só, é uma narrativa no presente, faz tempo que eu não encontrava uma narrativa no presente. Mas ela é intercalada com a narrativa do Morel, que é uma narrativa no passado. Então o Rubem Fonseca dá esse tom de mesclar duas narrativas bem diferentes. Então a narrativa do Morel, que é no passado, é o Morel contando a história dele. Então volta ao passado, né? Fica aí como se fosse um backstory. Já o Villela, ele está narrando no presente o que está acontecendo no presente. Então fica bem diferenciado. Uma coisa que chama atenção na história, apesar de ser uma história que não é muito longa, é que ela se sustenta. Porque desde o começo você não entende bem qual é a finalidade da história, né? Por que o Villela está ali e por que o Morel está escrevendo. Na verdade ele está preso, a gente não sabe por quê, né? Se ele cometeu algum crime ou não e qual o tipo de crime. O interessante é que esse livro foi escrito em 1973, ou seja, bem no auge da ditadura brasileira. E tem uma frase que eu gosto muito, que é muito bacana, que é Não temos nada a temer, exceto as palavras. E é interessante que esse jargão é repetido várias vezes na narrativa do Morel e você começa a associar essa frase com os diferentes personagens e entender a trama. E é interessante que como não tem o começo, né? O começo do livro, você não pega para onde ele vai. A não ser que você leia a quarta capa. O que eu tento não fazer. Exatamente por isso. Mas o livro se sustenta, se sustenta pelos personagens estranhos, pelas situações estranhas e pelos acontecimentos absurdos. É um livro bastante legal. Recomendo. Não é o melhor da minha vida, mas foi muito interessante para conhecer Rubem Fonseca. Agora eu estou lendo vários contos dele, que são... Ele era muito especialista em contos. E vamos conhecendo um pouquinho mais do Rubem. Abraço! E aí